Sra. Natiel, qual a importância de se realizar o ranqueamento? A importância para definir em Santa Bárbara, como aqui na Academia do Centro de Treinamento de Santa Bárbara, se concentrou a maioria dos atletas de Santa Bárbara que disputa jogos de diversas categorias. Ou seja, jogos operários do SESI, Campeonato Brasileiro, jogos abertos, jogos regionais. E essa concentração do ranking vai fazer com que eu tenha na minha mão os melhores jogadores para diversos tipos de competição. Ou seja, eu vou saber, por exemplo, os melhores jogadores que eu vou poder disponibilizar nos jogos regionais, nos jogos abertos, jogadores que vão disputar os jogos operários do SESI. E o ranking vai dar um mapeamento para mim, para mim saber quem são os melhores jogadores de Santa Bárbara e quem são as revelações que estão chegando para substituir a equipe principal. Ou seja, para sempre ter uma renovação de atletas. Esse tipo de seletivo incentiva ainda mais a prática na cidade? Exatamente. Hoje nós vemos o tênis de mesa bem difundido nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Nós vemos o tênis de mesa difundido em condomínios. E a gente concentrando aqui esse tipo de torneio do ranking, vai fazer com que eles, além de disputar os torneios nas suas localidades, eles venham aqui disputar também o ranking geral de Santa Bárbara. A equipe feminina foi para a Praia Grande. Ficou satisfeito com o resultado? Foi uma experiência interessante para essa equipe? Exatamente. Os jogos abertos e interior, todo mundo sabe que em grau de importância, eles só perdem para os jogos para o Pan-Americano. É difícil você ter uma ideia. O Goiama, que é o nosso medalhista, recordista, recordista do Pan-Americano de medalhas, ficou em sexto lugar. Nós tivemos surpresas, por exemplo, o Diogo Cosaca, que ficou campeão, vencendo os chineses. O pessoal está contratando atletas fortes. Nossa equipe feminina, timidamente, principalmente nas duplas, conseguiu o oitavo lugar. Foi uma surpresa para mim, foi bom, porque nunca conseguimos colocação nenhuma em jogos abertos. E graças a Deus conseguimos uma colocação que eu vejo que estamos caminhando e caminhando bem. O centro de treinamento, esse local aqui, vai indo dentro da expectativa que você tem? As pessoas têm procurado o local? Sim, o centro de treinamento é um marco no meu trabalho. Vocês todos da imprensa já sabem o quanto eu trabalhei, o quanto eu trabalho até hoje para desenvolver o tênis de mesa de Santa Bárbara. E esse treinamento veio a calhar numa hora que a gente mais precisava. E está trazendo adeptos de Santa Bárbara inteira. Para vocês terem uma ideia, nós estamos na faixa de 75 a 80 alunos inscritos. Um torneio desse, que nós consideramos um torneio interno, um torneio do ranking interno, que envolve todos os atletas de Santa Bárbara. Nós temos na média de 70 pessoas participando. Isso, para mim, é um motivo de alegria, satisfação. e poder passar um pouco do que a gente sabe do tênis de mesa para essa criançada, para essa garotada que está aí.